E aí, DJ Blaze Esse é o DJ tá lá, lá piranha Tem que respeitar Eu é de sete, piranha O moleque é mídia Lanças pura, porra Só modelo original Tu vai mamar depois do baile Ladrou massagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate Só sacanagem No baile do MD Tu vai mamar depois do baile Ladrou massagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate Só sacanagem No baile do MD Pode na dezessete Pode na dezessete Ela pode na dezessete Pode na dezessete Ela pode na dezessete Pode na dezessete Ela pode na dezessete Pode na dezessete Tu vai mamar depois do baile Ladrou massagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clima de boate Só sacanagem No baile do MD Caralho que delícia Ela é profissional Caralho que delícia Ela é profissional Parece uma prostituta De tanto sentar no pau Parece uma prostituta De tanto sentar no pau De tanto sentar no pau Parece uma prostituta De tanto sentar no pau De tanto sentar no pau O dj bl7 vai fuder seu xerezão Ó piranha se prepara, vai sair com a check enxada Vai dar pro VL7, no Blakes e pro Tamar Ó piranha se prepara, vai sair com a check enxada Vai dar pro VL7, no Blakes e pro Tamar Vai dar 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 vai Amém.